A BELA E A BELA E sua coragem. Então eu soube, como sei agora, que ela mudaria minha vida... para sempre. Ele vem de um lugar secreto, abaixo das ruas da cidade, escondendo seu rosto de estranhos. E longe do ódio e do mal. Ele me levou até lá para salvar minha vida. E agora, onde quer que eu vá, Ele está comigo em espírito. Porque nós temos um laço mais forte que a amizade e amor. Nós não podemos estar juntos. Mas nunca, nunca estamos separados. Uma Vida Feliz. Versão Brasileira Herbert Richens. A BELA E A BELA E A BELA E A BELA. Nesta corrida há competidores em todas as categorias. Nesta corrida há competidores em todas as categorias. Nesta corrida há competidores em todas as categorias. Quer dizer, Joe, que eu acho que não vou trabalhar hoje? Deve ser. Deve ser gripe, sim. Obrigada, Charlene. Cada ano, quando este dia se aproxima, traz algo diferente. Não acredito que tenha se passado 20 anos. Foi uma coisa estranha. Ela me afetou de uma maneira que nunca havia me afetado. Veio de rodão. A perda dela. O que significa? Não acredito que a perda de uma mãe ou de uma esposa possa ser esquecida. Eu senti de uma maneira tão intensa hoje de manhã. A memória dela. Todas as coisas que nunca compartilhamos. Eu fiquei imaginando o que ela acharia de mim agora. Ela queria que você levasse uma vida feliz. Sua mãe não teve muitas alegrias na infância. Ela queria isso para você. Uma vida feliz. Vá se vestir e vamos almoçar. Não, eu... Eu prometi me encontrar com Nancy Tucker. Ela veio de Westport. Como está ela? Não sei. Eu não a vejo há algum tempo. Ela tem dois filhos. Eu vou descobrir se ela está tendo uma vida feliz. Obrigada por ter vindo. Aqui estamos nós. Passado, presente e degustando esta salada. É tão bom ver você de novo. Eu quero que venha até Westport. Passaram os dias conosco. Rebeca e Bill se mudaram para lá no ano passado e moram há três quarteirões lá de cá. É mesmo? Isso é ótimo. Traga alguém se quiser. Existe algum homem só aqui? Você está amando? Pode ser. O seu olhar é muito enigmático. É um caso meio complicado. Como você sempre foi. Os rapazes que você namorava nunca entendiam você. Este entende. Qual é o problema? Ele é casado? Não. Gay? Desempregado? Na cadeia? O que falta mais? Não, nada disso. Depois a gente convida-se. Ele a faz feliz. Isso é o que importa. Eu não sabia que ela já estava doente há muito tempo. Eu tinha dez anos quando ela morreu. A tristeza deve ter sido muito grande. Foi. Mas o que eu senti hoje de manhã... e o que estou sentindo agora... é mais profundo... é mais aterrador do que tudo o que eu senti na época. O que? Perda. Uma sensação terrível de perda. não só da minha mãe, mas de uma parte da minha vida. Uma segurança, uma simplicidade. Coisas que eu nunca havia sido capaz de perceber. eu encontrei uma velha amiga hoje. Eu olhei para ela e soube que ela tem essas coisas. Eu fiquei feliz por ela, mas... isso me fez ficar triste. é possível que... esses sentimentos estejam... vindo para lembrar você. de que? de alguma coisa que precisa. Eu não sei mais. do que você deseja. Minha vida é cheia de complicações e riscos. Eu não sei mais como ter uma vida simples. Adrienne... a memória de sua mãe lhe lembra... a sua solidão. A família que você perdeu quando ela morreu. Os amigos que você teve que abandonar... quando nossos destinos se cruzaram. Esse segredo que você carrega agora... o nosso segredo faz você se separar... do seu passado... dos seus amigos... e até da família que você ainda vai construir. das crianças esperando para nascer. Catherine... o fato que você carrega com esse segredo... é a sua solidão. Entenda... que a nossa ligação... nossos sonhos existem... sacrificando todos os outros seus sonhos. Saiba-se, Catherine. vale a pena. O caso Mansky foi remetido para novo julgamento. Mas eles abandonaram a confissão do Sórcio? Agora voltamos à estaca zero. Temos que montar um novo caso... independente da confissão. Vá até o arquivo e traga tudo para cá. Que ótimo. Examine tudo. Relatórios da polícia... depoimentos de testemunhas... provas e transações. Temos que andar rápido. Eles vão fazer pressão. Eles sabem que estamos em desvantagem. Tá bom. Tá. James Graviton, psiquiatra. Como posso ajudar você? Eu não sei direito. Eu não sei direito se você vai conseguir. Deixa eu tentar. Eu não tenho certeza do porquê estou aqui. Eu nunca fiz uma consulta dessas. No telefone... você mencionou a data da morte de sua mãe. Segunda-feira. Faz 20 anos. Me atingiu imensamente. Muito inesperadamente. Eu tenho me sentido mal desde então. Você sentiu como? Como... Como se minha vida fosse impossível. Como se nunca pudesse encontrar a felicidade. Como... Se tudo fosse... Sem esperança. Sem esperança de quê? Tudo. Para minha vida. O que costumava me alegrar... De repente passou... A significar dor para mim. Tragédia. Pense que seus sentimentos... Possam ter alguma relação... Com o que aconteceu quando foi atacado há um ano. Como é que o senhor sabe disso? Apareceu nos jornais. Se bem me lembro... Muitas circunstâncias foram deixadas sem explicação. Não é por isso que estou aqui. Por que está aqui? Eu acho que é... Para me conformar com a morte da minha mãe. Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza que é esse o motivo? Por que o senhor não me diz isso? Quisera poder. Mas acho que primeiro você tem que dizer a você mesma. É um relacionamento que eu tenho. Sim. Um relacionamento do qual eu nunca conversei com ninguém. Você não apresentou vice a nenhum de seus amigos ou a sua família? Não. É porque ele não quer participar da sua vida ou... Ou você não quer que ele... Ele não pode. Por que não? Porque ele não é capaz. Ele tem que viver separado e afastado de mim, da minha vida. Por motivos que... Por motivos que eu não posso mencionar aqui. Não. Quero acabar com tudo. Não. Eu não quero, não. O que acha que está obtendo deste relacionamento? Acho que é tudo. Ele me dá tudo. Todas as coisas que eu nunca tive na vida. Então qual é o problema? A parte de mim... Quero estar com ele. Viver com ele. Viver com ele. Viver com ele. Viver com ele. E... E... A minha outra parte é só uma mulher vivendo em Nova York e tentando ser feliz. E isso sente ser impossível? Isso é impossível. Viver com ele. Viver com ele. É você quem joga. Acho que devemos continuar este jogo outro dia. Com todo respeito, Vincent. Acho que talvez fosse melhor. Mas o que é que há? O que o está distraindo tanto? Como se tivesse que perguntar. Ela tem grandes dúvidas. Não se preocupe comigo, não, pai. Algumas vezes me imagino... Em pé na margem de um rio cadaloso. Olhando você atravessar a nada. E como não posso me preocupar? Seria um idiota. E entretanto, ao mesmo tempo... Fico maravilhado com sua coragem. Pai, Catherine também nada nesse rio. Ela enfrenta os mesmos perigos. Mostra a mesma coragem. E de muitas formas, a carga para ela é maior ainda. Você acha mesmo que é assim? Na margem do rio, pai... Não existe ninguém de pé olhando para ela. Na margem do rio, não tem ninguém rezando... Para que ela cruze a salvo. Na margem do rio, pai... Não existe ninguém a não ser ela. Então eu devo vigiar... E rezar... Por vocês dois. Um que... Um que eu preciso isso... Um que eu preciso queira... Uma coisa que eu preciso... Vamos lá! Um que eu preciso queira. O que é que eu estava pensando em vocês? Pensando em vir me visitar? Ainda não está certo. Olha aqui, na próxima sexta é o aniversário de Rebeca, e um grupo grande vai se reunir ali. Então, pensei que seria bom você vir até aqui. Ah, não sei, Nancy. Eu tenho tanta coisa para fazer, tanto trabalho. Não, sem dúvida. Desculpa. Jenny, vem. Você pode pegar uma carona com ela. Tá, eu vou ver se eu posso. Eu ligo no começo da semana. Buddy, o irmão mais velho de Rebeca, também vem. Mas você é cheia de pretextos, hein? Pra trazer você até aqui, tem toda razão. Eu vou fazer o possível. Estou esperando. Tá legal. Tchau. Terminou a análise do depoimento do vizinho? Já até coloquei na sua mesa. Quando? Tem uma meia hora. Não, aquele era do administrador do prédio. Eu quero a análise do depoimento do vizinho. Ai, Joe. Eu confundi tudo. Não sei como eu fui fazer isso. Olha, eu entrego a você no final da tarde. Olha, Cat, temos que andar rápido com isso, sim? Tá, eu sei. Ele superou dificuldades enormes. Sofreu dores maiores ainda. E mesmo assim, tem um espírito maravilhoso. Tem um coração mais lindo que uma pessoa pode conhecer. Mas você disse que era impossível. Jamais poderíamos ter uma vida juntos. Como isso pode realizar você? Isso me realiza. De maneiras que eu nem sabia que existiam. É o resto da minha vida que parece não se encaixar. Então como vai poder achar a felicidade que você disse querer? Você quer ser feliz? Olha, eu estou imaginando que talvez você esteja usando essa situação impossível e problemática com Vincent para evitar um comprometimento com a causa verdadeira. Essa é a causa verdadeira. Se quer que eu ajude você de algum modo, precisarei de mais material para trabalhar. Mais informações. Eu sei. O que quer? Por que este relacionamento é secreto? O que o torna impossível? Ele é um fugitivo? Você está preocupada com a segurança dele? De certo modo. Você é advogada. Naturalmente, deve saber que tudo o que me diz é confidencial. Eu sinto muito. Mas eu fiz uma promessa. Por que você recorreu a mim? Por que você recorreu a mim? Eu não tenho certeza. Eu acho que precisava muito falar com alguém sobre isso. Deixar que alguém mais soubesse. Por que você não fala? Eu não posso. Joe. O que foi? Eu vou ter que tirar uma licença. O quê? Eu preciso de um tempo. Quando? Imediatamente. Joe, você sabe que eu não pediria nada... O que é que você não pode sair? O Casomansky está em uma confusão e tem outros dez abacaxis para descascar. Eu não posso dispensar você. Eu não posso nem acreditar que esteja pedindo isso. Então eu vou ter que pedir demissão. Tudo bem, Cat. O que houve? Eu estou cheia de problemas pessoais. O que foi? Eu não posso discutir. Como você sempre diz, confie em mim. Pelo meu bem, pelo bem do meu trabalho. Eu preciso de uma licença. Mas você está bem, não é nada com a saúde? Eu vou ficar bem. Está bem, está bem. E não se preocupe. Tira a sua licença. Fique o tempo que precisar. Eu pegarei o Ellis e um dos estagiários. Obrigada. Eu fico agradecida. Sabe... você trabalha com tanto afinco... que eu me aproveito. Todos nós trabalhamos muito. Mas eu pressiono. Sabia que você estava se testando. Você me deu essa oportunidade. Está ótimo. Divo muito a você, Cat. Se existe alguma coisa que eu possa fazer, qualquer coisa... eu sei que posso contar com você. Ótimo. Você tem um amigo aqui, Galata. Eu sei disso. Ah, ali está ela. Catrin. Oi, pai. Desculpe o atraso. Que bom, Reverbante. Eu sou ótima. Está mesmo? Sim, eu sou ótima. É melhor não entrarmos. Estou tão feliz que você tenha podido vir conosco. A renda reverterá para quê? Eu nunca me lembro. Vou gerar licença no trabalho. Ótimo. Boa ideia. O que pretende fazer? Sexta-feira vou visitar Nancy Tucker em Westport. Depois é possível que eu alugue um carro... e faça um passeio pela Nova Inglaterra. É uma época maravilhosa. Não posso expressar minha alegria por você ter feito isso. Eu também. Bem, amor. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Amém. Amém. Eu tinha esquecido que era um triste. Eu vou ser um pouquinho. Eu vou ser um pouquinho. Deia. Não vai... Algumas saíram todosmberteios no sertão, O que é isso? Catherine. Vamos fora. Eu... Eu fui a um recital de piano. Eu estava me sentindo ótima. Eu... Eu me sentei... Ele começou a tocar... Um... Um... Aquele que nós ouvimos no parque aquela noite. Estava gostando? Sim, eu estava adorando. Aí... Eu comecei a lembrar do quanto você gostou. Aí eu senti tanta vontade... Que você estivesse ali comigo. E aí ficou insuportável para mim. O que eu senti era quase uma dor física. Eu tive que correr. Na verdade, eu fugi de lá. O que nós vamos fazer? É... Nós temos que fazer alguma coisa... Antes que não reste mais nada para nenhum de nós. É o risco que nós enfrentamos. E agora? E agora? Nós devemos acordar do nosso sonho... E voltar às nossas vidas. Não. Deixe-me viver aqui embaixo. Deixe-me viver no seu mundo. Deixe-me tentar. Catherine, você tem uma vida lá em cima. Deixar isso tudo agora... Seria virar as costas ao que você é, o que vai se tornar. Nunca deve fazer isso. O que eu devo fazer, então? Você está sofrendo tanto, eu sei. Vincent... Eu não sei se tenho força para continuar. Então não deve continuar. Talvez se eu me afastasse por uns tempos... Catherine... Nós temos que acabar. Não. É preciso. Eu... eu não quero isso. Como é que você pode dizer uma coisa assim? Deixe-me ver você sofrendo tanto... Porque se atreveu a amar... Sabendo que eu sou a razão. A causa desse sofrimento... É mais do que eu posso suportar. Isso zomba dos nossos sonhos. Portanto, tem que acabar. Eu não sei... Eu não sei. Catherine... Você tem uma vida para viver. Não. Não. Deixe que tenha lembranças do que somos... E do que nos compartilhamos. Lembre-se desse amor... Na forma mais pura e mais profunda que existe. Use essa lembrança para ter coragem... de amar... algum outro. Eu não consigo. Mas precisa. Não! Espera! Espera! O que é que você acha de eu ir mais cedo? Tenho certeza? Poderia pegar o trem... de uma noite. Tá bom. A gente se vê. Graças a Deus. O que é isso? Um aparelhinho para fazer bolinhas de melão. Não é mesmo sem ele. Um aparelhinho para fazer bolinhas de melão. Fique comigo e aprenderá todos os segredos. Outro acidente nuclear. Assuma, por favor. Por favor. Vamos, continuem com isso. Você é rápido demais para mim. Eu sou uma faridosa, sabia? Que idade? Eu tenho a mesma idade da sua mamãe. É velha. Eu falo de homens de mais de 35, é claro. Ele me pediu para tirar os sapatos antes de entrar no apartamento dele. E o que você fez? Eu tirei os meus sapatos. Você é singular, sabia, Jenny? Você acha? Não esqueça de fazer o pedido, hein? É! Eu não acredito em você. É verdade, eu juro. Então por que nunca me disse? Sei lá. Acho que era porque você era amiga da Rebeca. E você não queria pôr em risco a vida social da sua irmã... namorando e depois abandonando uma das amigas dela. Mas como? Não queria que a Becky ficasse em posição de saber tudo o que eu fazia. Quanto tempo vai ficar em Westport? Só o fim de semana. Você acha que a gente poderia sair juntos? Que tal amanhã? Eu ia achar legal. Por que nós não falamos sobre isso amanhã? Por que nós não falamos sobre isso amanhã? Neste cama? O que morreu a estar num terra num local? Neste cama e ainda não falamos sobre isso amanhã? Neste cama e ainda não falamos sobre isso amanhã. No poison e não falamos sobre isso amanhã. Neste cama e não falamos sobre isso amanhã. Fata-feira. O que nós compartilhamos não morrerá nunca. Eu sempre estarei com você. Adeus, Katherine. Seja feliz. Ah, meu Deus. Seu cabelo. A luz do sol no seu cabelo. É tão bonita. Katherine. E as cores. É como se fosse outro mundo. Eu sinto como se estivesse vendo este mundo pela primeira vez. Onde vamos? A todos os lugares. Quero mostrar tudo a você. Podemos ir juntos? Claro. Vamos juntos. Catherine. Como pode ser isso? Porque este sempre foi o meu desejo. Sempre foi o meu maior desejo. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sonhei com isso. Nós dois aqui. O calor do sol. Dessert. Você é tão bonito. Catherine, eu sou parte de você. O que você vê em mim é a beleza do seu coração. Está tudo tão perfeito. Nesse momento... Eu nunca fui tão feliz. Se pudesse durar para sempre. E pode. Vai durar. Eu amo tanto você. O que foi? O que está a ver? O que está a ver? O que está a ver? Não. Não. O que está a ver? O fato de não podermos ter nossa vida juntos. Você tem certeza de que não existe mais nada que possa fazer? Tem, sim. Já que você está dizendo... Eu quero uma casa como essa. Eu quero filhos, uma família. É triste saber que isso nunca vai acontecer. Todos nós fazemos nossas opções difíceis. Não pense que não existem dias e noites em que não lamento não ter ido estudar em Paris. Não ter conseguido fazer nada em fotografia. Eu era boa. Você era mais que boa. Eu nunca saberei onde poderia ter chegado neste ramo. Cat, eu amo a minha vida. Adoro ser mãe. Mas não é a única coisa. Não foi um ajustamento fácil. Paul e eu passamos por momentos difíceis. Não pense que eu... Não pense que eu não tive minhas dúvidas. Eu acho que o aniversário de morte da minha mãe... Me lembrou de todas essas escolhas. E... Me forçou a olhar bem dentro de mim e imaginar... O que ela pensaria de mim. Ela teria orgulho de mim. A minha vida... Honra a memória dela. Todas essas coisas. Eu não sei. Eu sei. Eu sei o que ela pensaria porque sei o que eu penso. Cat. De todos nós. Você é a única que percorreu o maior caminho. Que foi mais longe. Quando eu estava na faculdade... A gente brincava sobre você se formar em advocacia de moda. Você superou um terrível acidente. Mudou a sua vida. Agora dá aos outros. E tem este extraordinário relacionamento. Eu devia estar orgulhosa de você mesma. Estamos todas tão orgulhosas. Para o inferno que os outros pensam sobre o que deve ou não deve fazer. Quando... Tudo tivesse sido feito e dito. Você tem que seguir o seu coração. É a única coisa com que você sempre pode contar. É isso que o Vincent sempre me diz. Algum dia vamos conhecê-lo? Eu estou começando a achar que tudo é possível. Eu acho que vou voltar para Nova York. Agora mesmo? É. Mas são quatro da manhã. Eu preciso voltar. Não tem trem até cinco e vinte. Você me empresta seu carro? Você está falando sério? Você disse para eu seguir meu coração. E ele não pode esperar. Está certo, claro. Leve o carro. Ou pode pegá-lo na segunda. Obrigada por tudo. Isn't jemand You are the stomach. E? You are the něco. Get out of the ocean. É isso que eu tenho o cravô. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Me perdoa, por duvidar-me. O que nós temos é tudo o que importa. O que temos vale por tudo. 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 O que temos vale por tudo.